Música Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. O programa dessa semana é especial da Expo Inter, direto de esteio no Parque de Exposições Assis Brasil. O tema da Imater este ano é gestão e sustentabilidade na agricultura. E cada área temática foi preparada com muito carinho pelos extensionistas para receber os visitantes. Vamos conferir essas atrações. As novidades do espaço da Imater na Expo Inter. Produção sustentável é um dos destaques do trabalho da extensão rural. A sucessão familiar no pavilhão da agroindústria. Imater e Anater firmam parceria. E Imater anuncia a expectativa para safra de grãos no estado. E no espaço Cozinha Didática, uma receita de hambúrguer de couve-flor. E você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Imater Ascar Gaúcha. Promover o desenvolvimento rural sustentável no estado é a missão e um dos principais trabalhos da Imater. E isso foi reforçado nas estações temáticas aqui no espaço da instituição. Confira. Uma das estações do espaço Demater foi dedicada ao programa Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, que a instituição já executa desde o ano passado. Ali foi possível conferir as metas e os resultados desse trabalho. Nós estamos vendo uma propriedade familiar, no município de Ituparendi, onde essa família aderia ao programa em 2016, onde a gente fez um diagnóstico inicial. Então, pegando aqui um exemplo da atividade de leite, com 5,7 hectares de pastagem perene mais silagem, 35 animais e uma produção de 10 mil litros de leite por mês. Ou seja, uma média de 13 litros vaca. Isso aqui resultando em um custo por litro de 0,71, uma renda agrícola mensal final, incluindo aqui esse 0,71 com depreciação e demais, de 4.313. A partir do diagnóstico, qual foi a constatação dos técnicos? Que essa família tinha problema, a alimentação desses animais tinha um problema. Então, eles procederam a um ajuste na ração e sal mineral. Esse ajuste, após alguns meses, com a mesma área, mesmos animais, resultaram em um aumento para 15 litros vaca a dia. Ou seja, 2 litros por vaca, que resultou em 4 mil litros a mais. O programa trouxe essa ideia de fazer um diagnóstico, mesmo ele ser simplificado, para eles se verem. E principalmente fazendo uma pergunta, o que a família espera para 5 anos, para 10 anos? Ficou muito prático e é muito mais prático para a extensão rural resolver esses problemas a partir do momento que eu tenho um diagnóstico de toda a propriedade. E aí a família decide, eu vou investir, eu vou investir, eu vou fazer um Pronaf, eu vou comprar mais animais, dentro de uma lógica que ela define. O programa é lançado pela Secretaria de Desenvolvimento Rural, Pesca e Cooperativismo, é matéria executora, nossa conveniada. Esse programa visa fazer um diagnóstico das propriedades da agricultura familiar, levantando todas as potencialidades do ponto de vista da produção. Isso significa geração de resultados, geração de renda. Tem famílias aí que chegou a dois salários mínimos por mês, do ponto de vista daquilo que eles produzem na propriedade e alto consumo. Então, mas o fundamental é dar essa oportunidade do agricultor revisar todo o processo de produção, organização da produção, com gestão, analisando os números, analisando os resultados. E esse contexto da dimensão da gestão, ele é bem, quando se fala sustentável, buscar a sustentabilidade do negócio lá na unidade familiar. E aí ele não está dissociado, por exemplo, da questão do saneamento na propriedade, dos cuidados, manejo integrado de pragas, energia solar limpa ou alternativa que ele possa, o biodigestor, outras alternativas de produção que ele possa agregar nesse contexto. E energia limpa foi foco de outra estação, com destaque para energia fotovoltaica. A gente está com um modelo que está sendo apresentado aqui aos produtores, que é o modelo de um sistema conectado, que a gente chama, tá? Como é que funciona? A gente tem, então, o conectado e o autônomo, que são os dois modelos mais usuais. Esse conectado, ele vai produzir energia elétrica nas placas, vai passar por um inversor, a energia produzida, e isso vai estar ligado a um relógio, ao mesmo relógio que você tem da energia hoje, que mede a energia na propriedade. Ele vai ser um relógio instalado pela empresa distribuidora de energia elétrica e ele é um relógio com dois medidores, tá? Ele vai, ao mesmo tempo, medir o que você vai estar produzindo e jogando na rede e o que você vai estar consumindo. E a partir do momento que esse sistema estiver operando, você vai pagar para essa distribuidora exatamente a diferença. Quer dizer, você vai passar de ser somente um consumidor a passar a ser um produtor também. Em média, um projeto com seis placas vai estar custando em torno de 15 mil reais. Com tudo instalado, com projeto técnico, com tudo. Com o sistema, é possível produzir até 100% de energia consumida sem nenhum resíduo para o meio ambiente. E o maior benefício é para o bolso do consumidor. A conta de luz desse produtor, por exemplo, reduziu de R$ 190,13 para R$ 47,38. O sistema pode ser usado, inclusive, no processo de irrigação de lavouras e estufas, como também foi demonstrado pelos extensionistas durante a feira. A captação é feita através das placas fotovoltaicas, né? E depois ela é transformada naquele transformadorzinho para as baterias e para as lâmpadas, eventualmente, e até para o sistema de bombeamento. Os sistemas hoje, eles não têm grandes potências, né? Então tem que se trabalhar com potências pequenas e fazer os sistemas de irrigação setorizados. Setorizam o sistema, uma parte da área, depois uma outra, depois uma outra. E isso pode ser automatizado também. Existem válvulas elétricas que abrem e fecham o sistema sem a necessidade do agricultor estar abrindo e fechando o registro. E em dados, uma placa, mais ou menos, tem capacidade de qual área? Uma placa hoje que nós temos aqui, que é o nosso sistema que está funcionando, nós temos uma bomba com 1.500 litros hora e até 45 PSI. O suficiente para irrigar aquela estufa toda de morango e duas mandalas dessas aqui que o pessoal está trabalhando com horta e com plantas medicinais. O sistema de irrigação de energia solar, ele está abastecendo de energia todo o sistema aqui da Expo Inter, né? E também aqui esse sistema de calha. Esse sistema de calha, com aquela irrigação lá, ela vem e todo esse sistema de gotejo aqui dos morangos, né? Inclusive esse aqui da calha. Esse aqui da calha, ele é inovador e também um pouco mais inteligente, inteligente que outro sistema. Por quê? Porque toda essa água que é da irrigação que entra nessa calha, ela vai ser reutilizada, né? Então, um sistema normal com a calha pequena, essa água é perdida e acaba também perdendo nutriente. Com esse sistema da calha grande aqui, que é uma calha com maior, tem mais solo e mais nutriente, todo esse sistema, essa água, ela é captada aqui e essa água com nutriente volta para o sistema lá da bomba. E aí essa bomba coloca de novo essa água com nutriente. Então, é um sistema um pouco mais inteligente, porque ele é um sistema fechado, que tu aproveita a água e também o nutriente. O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 39,20, com redução de 0,56%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 135,95, com aumento de 1,24%. O milho, saca de 60 quilos, foi negociado a R$ 23,00, com elevação de 1,55%. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 59,88, com aumento de 0,23%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos, foi vendido a R$ 20,40, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada a R$ 31,28, com queda de 2,49%. E no próximo bloco, a gente continua apresentando as estações temáticas da Imater. A gente já volta.